Música Prepare-se para descobrir o que São Paulo tem de melhor através dos olhos do Viva São Paulo Dicas. Um vídeo novo toda semana. Hoje nós vamos passear no Parque Palhaço Estremelique aqui em Santo André. Pegue mais essa dica do canal Viva São Paulo Dicas. Música Inaugurado em 1980, o Parque Regional da Criança Palhaço Estremelique possui uma área de cerca de 31 mil metros quadrados. Música A origem do Parque Regional da Criança remete ao ano de 1918, ao Aras Jassatuba. O Aras já existia desde este ano e o terreno do parque foi desapropriado para ser transformado em parque no ano de 1979. Em 1992 foram tombados o parque e as duas casas existentes. A maior, que era usada pela família, foi recentemente restaurada e nela funciona uma escola municipal. Música Olha os nossos fãs aqui do canal Viva São Paulo Dicas! Música Clica no like, se inscreve no canal, compartilha e coloca comentários lá para a gente, que é importante. Música Muito felizes! Muito obrigado! Música Hoje nós ficamos muito felizes porque nós encontramos nossos seguidores aqui no Parque Palhaço Estremelique. E agora nós estamos dando uma volta, conhecendo o parque. É um parque muito bonito, muito arborizado, tem lagoa, playground, muito espaço verde para as crianças e para a família. Estamos adorando! É a primeira vez que a gente está aqui no parque, está sendo uma grande surpresa. É um lugar bem bonito, amplo, bem arborizado. Ótimo para aproveitar! Vem! Música As crianças têm um lugar especial dentre os parques de Santo André. O Parque Regional da Criança, que foi batizado em homenagem ao palhaço Tobias Fernandes. O apelido de Estremelique surgiu depois de uma criança, ao ver o número do palhaço ter gritado. Olha como esse palhaço treme! Parece que está até com Estremelique. E daí, o palhaço adotou o nome Palhaço Estremelique. Música O parque é cercado por uma área densamente arborizada e as crianças encontram vários playgrounds com brinquedos e também podem andar pelo parque com um trenzinho muito pitoresco. Um diferencial deste parque é que ele possui estruturas gigantes para as crianças brincarem. Com formato de animais, como jacaré, tartaruga e um enorme foguete espacial. As crianças adoram escorregar pela boca da tartaruga ou entrar pela boca do jacaré. Tem também um enorme labirinto de nível médio, para testar a esperteza das crianças. Muitas risadas e muita diversão estão garantidas para a garotada. Música E não para por aí! O parque ainda conta com quadras de tênis, quadras de futebol, pista para caminhada e equipamentos de ginástica, além de muito espaço verde. Observamos também muitos patinhos nas lagoas e uma belíssima garça branca, que aparecem neste vídeo. Dá uma observada que você vai encontrá-los! Música Como não podia faltar, e o parque sendo pet-friendly, existe o Pet Park, onde os cães devem portar coleira com guia e focinheira para os mais ferozes. Há vários bancos e bebedouros no local. Atenção! Consulte os regulamentos na entrada do espaço. Veja a seguir as imagens do local. Música Esse é um parque muito bem cuidado, tem muita atividade para as crianças e para os bichinhos que você tem. Se você quer vir com o seu cachorro, aqui tem o Pet Park, um espaço apropriado para os seus bichinhos brincarem à vontade. Tem o bebedouro e um lugar para que todos eles possam se socializar com os outros cachorrinhos. Música Um dos pontos positivos que observamos é que os sanitários disponíveis aos usuários estavam muito limpos e equipados. Este é um ponto a elogiar, e é que no dia de nossa visita, havia papel nos sanitários e nas pias, com sabonete líquido para lavar as mãos. Muito bom! Música 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 Logo na entrada do parque, pertinho da quadra de tênis, você encontrará a Escola Municipal de Iniciação Artística, Aron Fieldman. Para crianças e adultos, a qual disponibiliza cursos de cerâmica, artes plásticas, música, dança, teatro, marcenaria, dentre outros. Aos sábados, recebe a feira de artesanato. Este parque de Santo André tem realmente muita diversão para toda a família. Música E aí, está gostando do vídeo? Então clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já. Para inscrever-se não paga nada, e desta forma você nos motiva a trazer mais vídeos como este. Agora, uma coisa muito importante. Gente, o YouTube, com os algoritmos dele, é bem rígido e saibam que quando os blogueiros falam para vocês, por favor deixem o like, é porque isso de verdade é muito importante ultimamente. Clicar no dedão é de graça e vai nos ajudar e muito para que os nossos vídeos apareçam nas recomendações do YouTube, atingindo um público maior. Então deixe o seu like para este vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Deixe um comentário para a gente responder para vocês e vamos nos encontrando nos próximos vídeos. No final deste vídeo, disponibilizamos o link de mais dois de nossos vídeos mais novos, para você continuar nos assistindo sempre que quiser. Contamos com a sua ajuda. Valeu! Música Nós daqui do canal Viva São Paulo Dicas, tivemos uma ótima impressão deste parque, que mantém uma ótima manutenção dos jardins, lagos e espaços em geral, com uma ótima limpeza das áreas externas. Muito agradável para caminhadas e para aproveitar os jardins, seja para um piquenique ou para uma reunião com a família e os amigos. Música Você encontrará várias opções de lazer para a criançada, além de poder sentar e relaxar nas áreas verdes arborizadas. Nós recomendamos que você vá conhecer o local. Você vai gostar muito, com certeza. Música 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 Parque Palhaço Estremelique, em Santander. Uma dica de passeio muito legal e que você com certeza vai gostar muito. O parque é bem legal. O parque é bem legal. Tem um playground bem refleto de brinquedos, bem grande mesmo. Tem alguns brinquedos, uns ferragadinhos em formato de animais que as crianças adoram. Bem legal. Tem lagoa, tem pato, tem ponte. Você vai se divertir com certeza. Vem pra cá, vem! Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita. Volte sempre e não deixe de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades daqui do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta